Passava das quatro da tarde quando toda a equipe da Delegacia do Campo Limpo na Zona Sul de São Paulo seguiu até o Morro da Lua. O local, segundo a investigação, seria o último paradeiro de Raquel dos Santos Soares, de 20 anos, desaparecida desde o dia 31. Suspeitos foram abordados. A polícia civil checou algumas denúncias. O objetivo da operação era encontrar um homem que teria ajudado a desovar o corpo da jovem, ali mesmo, nas proximidades da comunidade. Mas, duas horas depois, as equipes voltaram ao DP, sem nenhum suspeito preso. Hoje, uma das envolvidas, identificada como Marquelânia, que está presa temporariamente, disse que chegou a participar do tal tribunal do crime, no Morro da Lua, mas que não sabe o que teria acontecido com a jovem, mãe de dois filhos. Ainda segundo Marquelânia, Raquel foi levada ao tal tribunal porque teria denunciado criminosos da comunidade a policiais da região e, por isso, teria sido morta. A investigação quer chegar primeiro ao paradeiro da jovem, para depois definir as autorias e também motivação. Nesta quinta-feira, a polícia deve levar a comunidade cães farejadores, na tentativa de encontrar uma possível cova. Também na quinta, John, o ex-companheiro de Raquel, vai prestar um novo depoimento. Ao ser preso, o acusado, que teve a prisão temporária decretada, disse que ele foi levado junto com a ex-mulher e outras duas da comunidade, até o tal tribunal do crime, porque a mulher brigou com as vizinhas. Mas essa versão não convence a polícia. A briga existiu. A Raquel e a adolescente tinham já a rixa antiga. Isso motivou a briga e fez com que os traficantes intervissem para resolver essa questão, vamos dizer assim, de somenos importância. Com a ida dos quatro para esse julgamento, lá os traficantes tiveram mais informações relacionadas à Raquel e que isso levou a esse julgamento e a possível execução da Raquel. A questão da briga envolvendo a Raquel e a adolescente foi só o que levou os quatro para esse bar e que os traficantes iriam ali só dar um corretivo, entre aspas, da comunidade ali. Cada vez mais difícil de encontrá-la viva. Mas as informações é de que realmente ela possa estar na comunidade ou nas proximidades da comunidade. Então, vamos lá, gente.